Ele sempre foi o mais adiantadinho da turma. Com nove anos, foi o primeiro a experimentar bebida alcoólica. Aos onze, já tinha cheirado benzina. Com doze, fumava maconha todos os dias. E hoje, aos treze anos, repete pela quarta vez a quarta série. Está mais do que provado. Quem fuma maconha, fica pra trás. Drogas, nem.